Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais uma evolução de mais um Pokémon GO. E hoje a evolução desse Pokémon vai ser o Hunter, este fantasma que vocês estão aqui a ver, onde eu já tenho 3. E vamos fazer então a evolução deste lindo fantasma que eu tenho aqui. Como vocês podem ver, vamos só aqui ver o tutorial dele, para quem gosta de ver as suas informações. Podem ver, vou dar aqui só uma rodela aqui ó. O Pokémon, para quem não sabe, isto dá para virar, para virem o vosso Pokémon. Só não anda para cima e para baixo, mas anda para os lados, para poderem ver o Pokémon a toda a volta. E podem pô-lo a fazer o somzinho dele. E pronto, vamos então passar a evolução deste Pokémon. E vejam só, completamente diferente, desde a primeira transformação até a última. E temos aqui o Gengar. Sim senhora, o Gengar. Mas parece o gato do mundo, do filme da Alice do País das Maravilhas. Mas parece o gato que entra neste filme. E pronto, como podem ver. Já não mete a língua de fora, pelo menos. E deu só 1.400. Estava a superar demais, não sei se vai ser o mais forte que eu acho que já tenho. Mas vamos ver. Vamos ver. Como podem ver, eu não fixei, se era o do 2450 ou 2478. Mas passou a ser o primeiro ou o segundo mais forte que eu tenho na minha Pokédex. Eu só vou despechar este. Está aqui a mais. Não preciso ter 3. E pronto. E foi assim, mais uma evolução de mais um Pokémon. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever no meu canal. E deixem um like.